Moradores de um bairro de Teoflotone reclamam contra uma suposta irregularidade no abastecimento de água. Desde o início do ano, eles são abastecidos por caminhões pipa. Na torneira da casa de Jusineide faz tempo que não sai água. A caixa está vazia. A taxa mínima é cobrada todo mês e ela tem que pagar. A higiene da casa e da família fica comprometida. É muito difícil porque eu tenho um que usa fraldas e faz as necessidades para assistir na cama. E eu preciso lavar os roubos e não tem água. É muito difícil, não é fácil não. Na Vila Felicidade, o caminhão pipa chega para recarregar reservatórios domésticos. Jaqueline diz que isso não é suficiente. Quando você tem um dinheirinho, você ainda compra mineral para beber. E a que esse que não tem nem para comprar água mineral. Vai no meio do morro, pede um balde de água porque no meio do morro está caindo. Quantas aqui sobem de carrinho de mão com água? É assim que está funcionando. E aqui tem gente que é acamada, tem idoso, tem criança especial, tem tudo. A água que é bonada e eles não dão uma solução. E mesmo assim, quando chega a mandar o caminhão pipa, ele vem 5 horas da tarde, igual ontem, 8h30 foi embora e não deu conta de abastecer a rua toda. Desde o início do ano, os moradores da parte mais alta da Vila Felicidade, na Zona Norte de Teoflotone, reclamam uma instabilidade no abastecimento de água. E agora o problema está concentrado somente na parte mais alta. Metade do bairro da Vila Felicidade tem água e a outra não tem. Julimar se reuniu várias vezes com a Copasa para estabilizar o fornecimento. O problema, segundo ele, continua sem solução. Eles falam que o problema é a bomba e nunca conserta a bomba e fica com a dificuldade, né? O morador não acredita que ligações clandestinas possam prejudicar o abastecimento do bairro por meses seguidos. Agora, tem algum problema de gato aqui, ligação clandestina? Ô, Fontônia, aí não é do nosso conhecimento, não. Gato, só se, né, nós estamos falando do nosso bairro aqui, o que está acontecendo. Agora, gato aí é a Copasa que tem que descobrir o que está acontecendo, o que tem que ser feito, né? Sem paciência com a falta de água, Julimar diz que vai recorrer à justiça para resolver a situação. E o que a gente vai apelar agora, Fontônia, é arrumar um advogado muito bom para a gente tentar com danos morais, porque a gente está ficando aqui, a mercer, sendo mendigo, sendo abastecido com um caminhão-pipa. É tipo uma humilhação para a gente. Dois meses e a conta de água, ela não para de chegar. Então, ele suspende a conta de água para a gente, até organizar essa água aqui no Bar Felicidade, porque as pessoas estão pagando aí água, 400, uns 200, uns 300, a mesma coisa. Então, sem água, está pagando água da mesma forma. Por meio de nota, a Copasa informa que a instabilidade no abastecimento está sendo causada pelas ligações clandestinas, mais conhecidas como gatos. Essas ligações promovem um desequilíbrio na dinâmica do sistema de distribuição de água, uma vez que são feitas de forma irregular, sem nenhuma técnica ou mecanismo de controle e regulação. Isso prejudica o abastecimento contínuo dos clientes regulares da companhia, gera intermitência e desestabilização no fornecimento de água. O furto de água, segundo a Copasa, é crime tipificado no Código Penal.